Antes do Leader Training, eu era uma pessoa muito tímida, muito fechada, não admitia expor a minha vida. Se eu pudesse cavar um buraco e entrar debaixo da terra, eu fazia isso para não me expor. Depois que eu fiz o Leader Training, eu consegui ir ao meu próprio encontro e descobrir quem verdadeiramente eu sou, o meu verdadeiro eu. Eu indico o Leader Training para todas aquelas pessoas que querem descobrir qual o verdadeiro potencial que existe dentro delas. Antes do LT, eu era uma pessoa estressada, brigava muito, levava tudo às últimas consequências e, em função disso, eu criei um monte de inimizades. Depois do LT, eu me tornei uma pessoa mais tranquila, mais serena. Quando as coisas ficam complicadas na minha vida, eu respiro, eu penso, antes de agir, para não levar tudo às últimas consequências. Antes de fazer o treinamento, eu era uma pessoa super ansiosa, explosiva, não tinha paciência com ninguém. Depois do treinamento, eu sou outra pessoa, sou uma pessoa excelente em questão de paciência. Incentiva as pessoas a fazer o Leader Training, que ele faz muito sentido na vida da gente. A minha vida antes do LT, eu não conseguia encontrar um caminho, eu era estressado, não tinha motivação. Pós treinamento, encontrei um caminho, encontrei... Sabia que tudo o que eu precisava estava dentro de mim. Precisava apenas alguma coisa que ajudasse a florar isso. E o treinamento Leader Training veio no momento certo. Pós treinamento, minha vida só deslanchou, atingi sonhos, objetivos grandiosos que eu não imaginava que encontraria. Escolhi o IMAP por indicação de alguns amigos e hoje eu me sinto em casa. Sei que o IMAP é uma grande família. Então, assim, indico o treinamento do Leader Training, venha para o IMAP, venha atingir seus objetivos, venha descobrir que tudo o que você precisa está aí dentro de você. O LT foi um divisor entre conhecer, me cobrar, conhecer aquilo que me fazia mal. Então eu passei muito tempo da minha vida tendo algumas atitudes que eu não reconhecia se isso fazia mal ou não para mim. Nós conhecemos o problema muitas vezes, mas não conhecemos a raiz do problema. Então o LT, ele te leva à raiz desse problema. Por que eu passo por isso? Por que eu tenho raiva? Como que eu posso administrar a minha raiva? Então o LT é uma ferramenta que vem me mostrar como que eu posso controlar isso tudo, como que eu posso ter equilíbrio e onde que está o problema, onde que está a raiz. Então o LT, ele é contínuo. O LT não é um final de semana, igual as pessoas falam. O LT é para o resto da vida. Você precisa sair do LT e treinar o LT, alimentar o LT. Tudo na vida é uma questão de alimentar. O que eu alimento na minha vida? A raiva, o ódio? Ou eu alimento o amor, alimento a esperança? O LT faz com que eu alimente todos os dias a esperança de fazer um mundo melhor, de transformar a vida das pessoas. Então isso foi o LT para mim. Antes, eu acho que eu nem lembro como que era a minha vida antes do LT. Acho que eu tenho uma vida nova após do LT. Transformou tudo. Tanto vida pessoal, profissional, em todos os sentidos. Quando eu fiz o LT, eu era muda. Tipo, eu achava que eu não precisava conversar com ninguém, que o meu mundinho era só meu. E que eu resolvia tudo sozinha. E aí, pós o LT, eu pude perceber que realmente eu preciso das pessoas ao meu redor. Que ninguém é feliz sozinho, obviamente. Que a vida é transformada e realizada através de uma união de pessoas. E que isso envolve sentimentos, amor, carinho, dedicação. E como voluntária hoje no IMAP, eu posso te dizer que isso só agrega cada vez mais. Porque a gente entende o quanto a gente tem essa sede de conhecimento e de transformação unindo um ao outro. Isso é transformador. Antes do LT, eu era uma pessoa muito introvertida, muito tímida. Eu não teria coragem, de repente, de estar aqui conversando contigo, livremente, abertamente, me expondo como eu estou agora. E após o LT, isso me deu uma grande sobrevida. Porque agora eu consigo me expor muito melhor, falar muito melhor. E consigo falar da minha vida livremente, como se você fosse um grande amigo meu. Antes do LT, eu era uma pessoa muito explosiva. Eu ficava nervoso com a atitude das pessoas, dos filhos, da esposa. E o LT veio de encontro com essa situação e eu melhorei muito. Eu aprendi a lidar com os meus sentimentos. E deixei de ser uma pessoa explosiva e maltratar os filhos, principalmente aquelas pessoas que estão mais próximas da gente, né? A esposa, os filhos. Naturalmente, eu acabava com a minha explosão, machucando eles. E depois do LT, eu me tornei uma pessoa mais flexível, mais calma. Antes de eu fazer o treinamento, eu era uma pessoa muito agitada. Eu era muito impaciente, principalmente com os meus filhos, na minha casa. E o treinamento veio me mostrar que eu tenho que ser mais paciente, mais cautelosa. E que antes de eu tomar qualquer decisão, eu tenho que reagir e pensar exatamente qual vai ser a minha atitude. O treinamento veio pra mim tranquilo.